Ah, se falar que eu não sou bom Tio O que eu fiz aqui foi história Ih Ai É, aqui não foi tanta história Mas pô, o Baron tá lá, né Caralho, o Olaf é bom, mas ele toma muito dano também Ele bate muito, mas ele apanha muito também Que isso Meu time parou o Baron, mano Mano